Boa tarde, meu nome é Thiago Marques, trabalho no Breit, na equipe LATAM, aqui com o Roberto também é membro do Breit LATAM, que trabalha baseado no México, eu trabalho diretamente aqui no Brasil junto com o Fábio, fico no Rio, enquanto o Fábio fica aqui na parte de São Paulo. Falou um pouquinho do Breit, o que seria o Breit? Breit é justamente a equipe global de pesquisa e análise. O que essa equipe faz? Nós temos análise disparada por todo mundo, para que seja possível justamente verificar a ameaça direcionada a cada país. Como por exemplo, nós temos aqui no Brasil um tipo de ataque muito específico, muito direcionado aos usuários de internet no Brasil. E isso acontece também da mesma forma em outros lugares do mundo também. Então, é uma equipe global, que existe desde 2008, entre as tarefas que fazemos está Trap Intelligence, liderança, inovação e investigação, um foco bem forte na parte de APTs, que são os ataques direcionados, ameaças a infraestruturas críticas, financeiras, ataques dirigidos e tudo mais. Ou seja, qualquer, todo tipo de ataque cibernético. Que tal? Buenas tardes. Vou falar minha parte em espanol, espero não falar muito rápido. Se não entende algo, me dizem. Bom, o que temos visto na América Latina é uma evolução do malware de maneira importante. Não é o que antes estávamos acostumbrados a ver. A mudança mudança, desde as técnicas, os linguagens, as ferramentas que se usam, são muito diferentes ao que, tradicionalmente, nós estávamos vendo na América Latina. Antes era um desenvolvimento um pouco mais acadêmico, hoje é um desenvolvimento mais dirigido e mais específico. E de isso vamos falar em nossa charla. Basicamente, os atacantes se han feito de uma série de ferramentas e de conhecimentos que lhes permitem contar com um amplio arsenal. Vocês sabem, já existe mais informação, existem mais ferramentas feitas, então é mais simples poder trabalhar. Então, obviamente, um elemento importante é a engenharia social, mas, adicional à engenharia social, existem kits, por exemplo, de ataques ou de hacking, já elaborados, que facilitan o desenvolvimento, incluso, do próprio malware. Existe também a explotação ou abuso das próprias ferramentas do sistema. É a dizer, muitas vezes, nem sequer se necessita desenvolver tecnologia nova. Se pode usar a mesma ferramentas que está incluída no sistema operativo para poder elaborar esses ataques. Por exemplo, vocês sabem que o ransomware, nos últimos meses, nos últimos anos, têm tenido um crescimento importante. A sofisticação ou elaboração desse malware se viu muito perfeccionada. Eu lembro, nos primeiros meses que se dão infeções na América Latina, me tocou um caso específicamente do que se conhecia como o vírus da polícia. O malware é um vírus, realmente não é nada novo, mas foi quando retomaram um pouco o conceito de sequestrar o equipamento da pessoa. Em este caso, era muito sencillo porque apenas utilizavam a imagem da polícia. Vocês sabem que psicológicamente, as pessoas, quando veem algo que tem que ver com a autoridade, imediatamente se preocupam ou se assustam. Então, em ver simplesmente o logotipo da polícia, já era motivo de preocupação. Obviamente, estava diseñado para cada país. Dependendo do país de origem, aparecia o logotipo da polícia local e os meios de pago. Em este caso, era muito sencillo revertir isto ou poder ajudar os usuários, porque, na verdade, isto era só um screenshot que, facilmente, se montava com um disco externo, poderia eliminar-se. Então, era sencillo relativamente, aunque muitos usuários realmente se assustavam. O único que utilizavam era o vector, que, neste caso, era um executable, que o que se encargava era de extraer os GIFs, JPG, para mostrar, e havia maneira de imigrar este processo. En o caso particular que me tocou revisar, a maior parte das infecciones estaban focalizadas em México, como pode dar-se conta. Então, nos dimos conta que se estava adoptando esta técnica e se estava dirigindo especificamente a cada país de Latinoamérica. Depois, empezaron a aparecer muestras em diferentes países de Latinoamérica, já com a personalização. Algo curioso, no princípio, por exemplo, países que não estavam personalizados, aparecia o logotipo do FBI. Era como o que venia por defecto, e aí se iam adecuando a cada lugar de origem. Este também foi um caso interessante, porque se começou a abusar do protocolo de autenticación OAuth. Por que foi interessante? Porque é uma forma ingeniosa de abusar das ferramentas que utiliza um terceiro para autenticar. E, de esta maneira, ter acesso à informação do usuário. Então, neste caso, não era o phishing tradicional, onde o usuário roubou a sua usuária e se o fez contraseña, senão, ter o token de acesso para poder ter a informação do usuário. Potencialmente, obviamente, a Ingeniería Social, neste caso, ou de México particularmente, dizia que se iria a regalar uma membrecia de Netflix. Mas, se requería proporcionar o acesso através de Outlook. Cosa totalmente absurda. Em este caso, se pedia ao usuário que accediera, se enviava a um sitio legítimo, ao sitio legítimo de Microsoft, e o truco realmente estava aqui. Onde se proporciona acesso ao atacante a certa informação do perfil do usuário. No momento em que nós o descobrimos, nos dimos conta que a informação que se accedía era básica, contactos, direcção de correio, mas, você sabe que hoje em dia, isto está integrado com OneDrive e com outro tipo de aplicaciones de Microsoft universais que poderiam dar a um atacante acesso a os arquivos do próprio usuário. A clave está no tipo de informação e no nível de permisos que se lhe otorga. Ustedes sabem que o usuário está acostumbrado a ver isto. Em ocasiones, por exemplo, descarga uma aplicación, por exemplo, para ver Facebook, e me diz, bueno, autentícate com Facebook, então, realmente isto não resulta nada sospechoso para o usuário. É por isso que tinha potencial de êxito. Outro tema interessante, e Fabio o falava hace rato em sua charla, tem que ver com a explotação, já não só de os equipos. Por que razão? Ustedes sabem que as computadoras muitas vezes estão mais monitoreadas. Antivírus, nas empresas, há ferramentas que estão monitoreando a rede. Há uma série de fatores que fazem mais difícil cada vez poder comprometer um equipo. Em este caso, uma vulnerabilidade importante pode estar relacionada com o próprio router. Em México se deu uma situação. Um proveedor ISP deu acesso a a configuração de um milhão de modos, de forma remota. Ou seja, que se alguém podia acceder a esse modem, podia ter a pantalla de acesso principal e daí se utilizava contraseñas por defecto ou se tratava de utilizar alguma técnica de força bruta ou alguma técnica de scripting como a que mencionou Fabio. Então, facilmente tendria acesso não só a redes caseras ou do lugar, mas também de as empresas. Que isto é o mais peligroso. Isto é algo que que mostrou o meu colega Fabio. Foi um ataque aqui específicamente em Brasil onde através de um correo electrónico e através de o redirecionamento de uma página web se executava um script. 3,300 clics em 3 dias só a menos. E, obviamente, Brasil, porque estava dirigido a Brasil, foi o lugar onde houve umas clics, como comentava Fabio, em ocasiões tratava de adivinar qual era o usuário e contraseña por defecto se não utilizava através de um correo de saúde. Este foi um caso interessante, vocês lembram de Plotus? Algum de vocês se escutou sobre Plotus? Não? Ok. Primeiro malware de cajeros descobriu em Latinoamérica. Malware que atacava directamente cajeros automáticos. Não usuários, não tarjetas de crédito, diretamente cajeros automáticos. Este malware apareceu por primeira vez em México, em 2013. Apareceu nas primeiras muestras. Esta é uma muestra reciente que apareceu no ano passado. Para que se dê uma ideia, cerca de 65 milhões de dólares em México han sido extraídos de cajeros automáticos através de malware. 65 milhões de dólares. O atacante compraba licencia por um dia. É a dizer, o malware se vendia, a pessoa que compraba não precisava saber de malware, não precisava saber de programação e nada disso, nada mais compraba a licença. A través de SMS lhe chegava uma clave, colocava esta clave e esta clave era válida por 24 horas. O atacante tinha a capacidade de vaciar todo o cajero automático e sacar todo o dinheiro em um promedio de 2,5 ou 3 horas. Então, imagina, antes, estavam em qualquer quantidade de cajeros. Eles aprovecharam, acho que ayer foi o dia de, como se chama aqui? De amor... Eles namorados. Eles namorados. Enamorados. Eles namorados. Ok. En México é 14 de febrero. Os atacantes aprovecharam que esse dia todo mundo estava comprando coisas, sacando dinheiro, para que não se les pararam alarmas, aprovecharam esse dia. E aí outro dia apareceu o Black Friday de Estados Unidos, ou seja, em México, se chama One Field. E aprovecharam também essa festividade para fazer a extracção. Então, essa é a forma como funcionava. o que faziam basicamente é modificar algo importante. Se está fazendo labor de inteligencia antes de um ataque. O que significa? Que, obviamente, como vocês vão ver no código, os atacantes tuvieron acesso a a informação previamente de como funcionavam os cajeros. É a dizer, isto não podia haberse feito simplesmente com reversos e já está. Tuvieron acesso a as livrarias, tuvieron acesso a a documentação, e a partir de isso eles desenvolveram o malware. Um ponto desfavorável baseado em um ponto net. Quer dizer que muito facilmente trabalhar com as livrarias. Então, fizeram uma versão modificada da marca do cajero e através de ele, como vocês se dão conta, vocês teriam já perfectamente conhecimento de quais são as rotinas, quais são as funções com as que funciona um cajero automático. A partir de aí, simplesmente interagiu com ele. Se se fijan, utilizam o código de ativação para que o malware possa funcionar. Teniam várias funções para detectar se havia dinheiro, se não havia dinheiro, de que denominações, porque eles podiam escolher quantos billetes de que quantidade para ir extrayendo, dependendo do lugar onde se encontraban, e extraer de cajeros específicamente já predeterminados. teriam também librerias ou aplicaciones que permitiam fazer que os serviços do cajero se detuvieran para poder cargar suas próprias librerias. É assim, um trabalho bem realizado desde o ponto de vista de conhecimento do funcionamento do cajero. Este foi um APT que se descobriu na latinoamerica, o primeiro, de hecho, na latinoamerica. Foi importante porque, aparte de ser a latinoamerica e o segundo a latinoamerica, a latinoamerica, tinha características interesantes. Também havia cierto conhecimento de os objetivos, que neste caso foram militares, foram de movimento. Se conoció como machete, un ataque dirigido, e se vocês se fijam, concretamente, os países mais afectados foram propria latinoamerica. Os vectores de ataque, simples, gratis, sexo. Que se pode negar? Que se pode negar a isso? Então, utilizaban, aparentemente, presentaciones de powerpoint, utilizaban ganchos relacionados com imagens, livros, o arte da guerra, por exemplo, que militar pode não interessarse por o arte da guerra. Certo? Então, novamente, estava muito estudiado este ataque dirigido, e algo que nós estamos vendo a nível global, e também estamos vendo de latinoamerica, e nos dimos cuenta, o machete, foi que, no malware, já não todo é desenvolvimento completo. É a dizer, os atacantes já estão utilizando ou reutilizando outras ferramentas. Algunos de vocês já utilizam ou usaram o usaram de social engineering do toolkit? SET? Que utiliza Netasquivador que vem dentro de Cali? Para esse ataque, se descobriu que eles haviam utilizado código elaborado por SET e havia sido algo assim como um copy-paste. Por que escogieron SET? SET tem um módulo de ingenieria social que permite empaquetar um malware em Java que pode funcionar tanto em sistemas operativos Windows, Linux, Linux e Mac que estavam buscando poder afetar qualquer plataforma. Pero em lugar de ser desarrollados por eles mesmos eles simplesmente reutilizaron essa parte. Hemos visto que se estão utilizando outros frameworks de hacking ou de seguridad ofensiva dentro de esses ataques. Também algo interessante e isto tem que ver com Metasploit. Metasploit ou outras ferramentas também tem módulos que buscam evadir os antivinos. temos visto em alguns ataques que os adversários o que fazem é averiguar por exemplo que antivirus hay na companhia ou que herramientas hay na companhia e em base a isso elaborar paquetes personalizados desarrollados en herramientas por exemplo como Ruby é a não estamos falando de Delphi ou de Visual Basic que muitas vezes se encontraba en latinoamerica estamos vendo utilización de lenguajes un pouco máis estándares como pode darse cuenta ejecutaban ou mandaban chamar componentes Ruby en este caso ustedes saben que Metasploit está basado en Ruby então prácticamente é um módulo o integro e já o tengo listo para ejecutar então como hemos visto existen novas técnicas novas herramientas e hace rato les mencionaba que están utilizando herramientas do próprio sistema en este caso hemos visto un incremento en el uso por ejemplo de PowerShell PowerShell está sendo utilizado sobre todo para o movimento lateral por que razón porque hoy día prácticamente tu puedes operar cualquier plataforma basada en Microsoft utilizando PowerShell cualquiera SQL Exchange el propio Active Directory incluso hemos visto ataques en donde utiliza herramientas la propia herramienta de Windows para distribuir software la han usado para distribuir malware dentro de la empresa o sea ya no es infectar los equipos independientemente sino infecto la herramienta de la empresa donde se distribuye el software y que sea la misma herramienta la que distribuye el malware por ejemplo los lenguajes que se están empezando a utilizar en Latinoamérica tienen que ver con Python tienen que ver con .NET y tienen que ver con PowerShell por ejemplo en el caso de Machete nosotros vimos que el paquete de instalación trae y debido componentes y librerías de Python como parte de la PT ejecutable de Windows en el caso por ejemplo de Plotus Plotus utiliza .NET específicamente C Sharp hoy día muchas universidades ya están enseñando PowerShell ustedes saben que la cantidad perdón .NET ustedes saben que la cantidad de librerías que existen para .NET es muy grande y prácticamente pues funciona de manera transparente dentro de plataformas de Windows y en una investigación que hizo mi colega Santiago Pontiroli él detectaba por ejemplo que ya en algunos casos están integrando PowerShell ahora lo interesante es que el PowerShell tiene la característica que puede ser invocado y ejecutado en la memoria es decir muchas veces ya no hay que instalar muchos componentes en el equipo lo que hace más difícil su detección entonces todo esto ya se está integrando en este tipo de nuevas muestras que se están encontrando es decir ya tiene características que buscan evitar la detección y por lo tanto hacer funciones de antiforénticas como hablando de malware en América Latina es prácticamente imposible no tocar en el Brasil no hablar sobre el Brasil el Brasil principalmente para quien vive dentro del Brasil tiene mucho el costumbre de decir que aquí demora mucho llegar determinada cosa todo en Brasil es atrasado eso no se aplica a la actividad maliciosa para la verdad el Brasil es hasta muy avanzado en esta parte de actividad maliciosa de actividad Todo esse tempo, com ataques maliciosos, houve uma evolução muito grande. Uma evolução não falando assim de uma mudança drástica na forma de atacar. A forma de atacar basicamente é a mesma. Por e-mail, recebo um correio, um site infectado. Porém, o nível do código mesmo desenvolvido pelos atacantes realmente aumentou bastante. Então, vou falar um pouco dessa evolução, de o que acontecia antes e o que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, aqui um código bem simples que é de um Keylogger. Keylogger, acredito que todos já viram, já pesquisaram sobre um Keylogger. Keylogger nada mais é do que monitorar todas as teclas que são utilizadas. Então, esse tipo de ataque foi muito popular aqui dentro do Brasil. Realmente muito popular. E na época, quando começou o grande uso do Internet Banking, então conseguia capturar as senhas utilizadas dentro dos bancos. E realmente era muito efetivo, esse tipo de ataque. Esse tipo de ataque tinha um padrão que, nessa época, os atacantes não tinham muito conhecimento. Realmente, a maioria dos ataques eram baseados em códigos que foram disponibilizados na Internet, alguma ferramenta que já existia pronta. Isso realmente modificava para o uso especial. Por exemplo, peguei um código de um Keylogger para guardar um bloco de notas surto que eu digito. Ah, vou fazer um específico para só ser ativado quando abrir o site do banco tal, para separar pelos bancos. Então, simplesmente só faziam algumas pequenas modificações em cima de códigos já existentes. A informação também, a forma de envio, era muito simples. Basicamente, pegava essa informação, colocava dentro de um conteúdo de e-mail e enviava. Então, todas as informações, tanto que muitas das vezes, quando você analisava o malware, você poderia pegar ali o usuário e senha, porque até o usuário que era utilizado para fazer o envio do e-mail era o mesmo que recebia os dados. Então, com a senha que estava dentro do código, você acessava e via todos os dados de quem tinha sido fraudado. Então, realmente assim, não se preocupava em nada com essa questão da segurança do tráfego, como que vai enviar, se alguém vai ver ou não. Uma outra forma muito utilizada na época era FTP. Então, simplesmente botava ali o usuário e senha no post de FTP, mandava todos os dados para o FTP. Então, isso até para fazer um... Quando se faz uma análise do malware, é até um lado bom, que é uma forma que você consegue remover todos os dados roubados de uma maneira muito fácil. Hoje, infelizmente, isso não está nessa maneira como estava um tempo atrás. Fishing Trojan. Acredito que muitos de vocês já viram um desse. Que era basicamente o quê? Você recebeu um e-mail que tinha lá um executável, dava duplo clique e na hora ele pulava na tela, compreendendo todas as suas senhas. Quando tinha tabela de senha, pedia 50 posições na tabela de senha. Então, assim, era basicamente uma coisa bem... Bem simples de ser identificada dentro da sua máquina. Você vê uma máquina infectada, era coisa bem comum. Olhava para a palestra de processos ali, é bem claro ali, ó. Esse processo é um processo malicioso. Quando você matava, sumia. Então, esse tipo de ataque é o ataque que nós costumávamos ver há um tempo atrás. Um outro também que foi bem popular é o ataque à host, né? Onde pegava uma máquina, infectava a máquina, alterava o arquivo de host. Com isso, apontava todos os domínios relacionados a bancos para um servidor malicioso. E a partir daí, você conseguia fazer o roubo também de uma forma muito fácil, muito simples. E aí, com isso, os plugins de segurança foram implementando proteções, os antivírus, começou a ficar muito mais complicado. E eles também... Até hoje, você encontra, às vezes, Mauer, que possui a função de alterar o host. Mas quase nenhum deles realmente consegue alterar o host. Devido à quantidade de proteção. Falando um pouco do passado, mas e hoje? Como que está esse cenário hoje em dia? Vou dizer para vocês que o Brasil, durante muito tempo, era basicamente foco de ataque de Banker. Só Trojan Banker. Hoje já não é mais. Como, por exemplo, um ransomware. Um ransomware mesmo que, por mais que foi desenvolvido baseado em um código já existente. Foi. Mas foi focado em Brasil. Todas as mensagens em português, o conteúdo dele é todo direcionado realmente aos brasileiros. Esse foi um dos primeiros que foram vistos dentro do Brasil, desenvolvido por brasileiros, direcionado a brasileiros. Por mais que já existiam outros que não foram focados, direcionados aos brasileiros, mas também foi desenvolvido aqui dentro por brasileiros. Então, essa questão de, ah, o Brasil só é foco de Banker, hoje já não é mais. Porém, ainda é muito alto. Porque, devido até mesmo ao número de usuários de Internet Banker dentro do Brasil, que é um dos maiores que existe, então existe muito foco realmente em Banker. Mas não são só os Bankers. E até mesmo os Bankers evoluíram bastante. Como que foi feita essa evolução? Hoje, quando você pega uma máquina infectada, não é tão simples de identificar a máquina infectada como era alguns anos atrás. Um exemplo é justamente o que eu mostro nessa imagem, onde nós temos um processo de Internet Explorer com assinatura verificada. É realmente Internet Explorer. O PFT bate e tudo mais. Você vê o processo de Internet Explorer rodando. Porém, o código sendo executado não é o código de Internet Explorer. Ali tem um código malicioso escondido atrás de Internet Explorer. Então, não, mas eu usei o Process Explorer. Eu verifiquei a assinatura dele estará lá. Verified Microsoft Windows Control Publisher. Isso não quer dizer nada. Por quê? A verificação da assinatura do Process Explorer é uma verificação do arquivo em disco, não em memória. Então, ele vai basicamente ler o arquivo que está no caminho ali. O arquivo realmente é o Internet Explorer. Só que quando ele vai para a memória, esse conteúdo é alterado pelo malware. E fica com o processo de Internet Explorer aberto. Porém, o código do malware rodando dentro dele. Então, bem diferente do que nós tínhamos no caso do Phishing Trojan. Onde dava dois cliques, pulava a tela. Você sabia ali o processo. Normalmente o processo funcionava entre 80% e 90% de CPU. Então, era até um alívio quando você matava o processo. Porque acabava o problema da máquina. Mas esse tipo de ataque, ele é bem mais, vamos dizer assim. Vou explicar um pouco mais a fundo como funciona esse tipo de ataque específico. E como isso faz com que seja mais complicado de você identificar esse ataque malicioso. Esse caso seria uma técnica de looping, né? Oi? Esse caso seria uma técnica de looping, né? Hum, não. Esse não. Não, não. Esse específico não. Então, começando um pouco aqui. Eu acho que com esse fluxo é um pouco mais fácil de explicar como... O quão complicado está hoje o fluxo dentro de um malware brasileiro. Isso aqui? Estamos falando realmente de um malware brasileiro. Tá? Entre 2014 e 2015, tivemos um ataque muito grande de Altuit. Tá? Altuit, para quem não conhece, é uma ferramenta muito utilizada principalmente para automatizar tarefas. Dentro da máquina. Onde você faz com... É uma linguagem programada de scripts. Bem simples de entender. Onde tem bastante documentação online. E isso foi muito utilizado dentro de código malicioso. Por quê? Primeiro, o script gerado, ele é embedado dentro do executável. Esse arquivo, para ser executado, ele precisa ser decriptado. Isso já faz parte do Altuit. Então, se você gerou um código de um malware, um script em Altuit, ele vai virar um executável. Esse código vai estar decriptado dentro do executável. Para executar, você precisa passar todo o processo de decriptação do Altuit, para que aí você tenha o código final. É possível estrear o script? Sim. É possível. Mas você já tem uma camada a mais de proteção para o código. Tá? Além dessa proteção já existente do Altuit, o que os autores de código malicioso fizeram? Criaram um tipo de cripto. O que seria esse cripto? Ele pega um código de um malware. Pode ser um bichetroge, um rat, seja o que for. Encripta esse malware. E esse conteúdo encriptado é incluído dentro do Altuit. Como que essa execução vai acontecer? Eu vou ter o meu arquivo Altuit. Desse arquivo Altuit eu preciso extrair o script encriptado dentro dele. Depois que eu instar esse script, eu tenho a obfuscação já no próprio script que foi gerado. Depois dessa obfuscação, eu tenho os arquivos embedados. E todos eles são criptografados. Desse arquivo embedado, ele é executado na máquina utilizando a técnica RAMPE. Que é exatamente a técnica que nós vimos no slide anterior. Que é onde você tem um processo assinado, um processo confiável, executando um malware dentro dele. Então, com isso, qual a vantagem de fazer todo esse processo? Você atrasa o processo de análise. Você evita que o seu software seja identificado. Que o código malicioso seja identificado. Por exemplo, por empresas de antivírus, por outras empresas de segurança e tudo mais. Com isso, ele vai ficar ativo na máquina por muito mais tempo. Então, é uma coisa que, olhando assim, é um processo bem complexo para você passar por cada etapa e entender cada etapa dele. Para a execução, é transparente. Basicamente, o usuário executou, tudo executado dentro da máquina, sem maiores problemas. Então, esse é um exemplo dessa proteção realizada dentro de Altuit. Depois do Altuit, eles utilizaram uma técnica bem parecida, porém, com .NET. Então, como sempre, também veio... Quando um funciona, veio uma onda. .NET, .NET, tudo. Um monte de malware sendo desenvolvido em .NET. Mas, na realidade, muitos das mostras que analisamos, não era um malware. O código do malware em si não estava desenvolvido em .NET. Estava desenvolvido em Delphi, em VB, porém, o .NET era utilizado somente para criar também essa camada de proteção no código. .NET, ou seja, ele também fazia uma criptografia do conteúdo final e embedava dentro do código .NET. Então, o fluxo de extração e descriptografia do conteúdo era bem parecido com Altuit, porém, eles adicionaram uma camada a mais. Ou seja, você executava o .NET, ele extraia um loader primeiro, esse loader era executado. A partir desse loader, ele capturava o bloco realmente criptografado, decryptava e, através de Ramp.E também, colocava esse código de execução. Então, nós tínhamos duas camadas, primeiro uma DLL, que continha realmente o código para decryptar o conteúdo, e, depois, o código final realmente decryptado. Então, todo esse fluxo era executado até chegar no binário realmente malicioso, que também ficava escondido dentro de processos confiados no sistema operacional. E esse aqui é um tipo de ataque que continua ativo até hoje, utilizando técnicas do mesmo modo, que é RAT. Esse RAT, na verdade, não é desses RATs conhecidos que nós vemos aí que já são prontos, que se instalam na máquina e tudo mais. Esse RAT é específico para roubo de informação bancária, desenvolvido dentro do Brasil para brasileiros. Então, possui todo um controle, possui o lado do servidor, possui o lado do cliente, aonde é totalmente direcionado ao ataque de bancos brasileiros. Então, e como acontece toda essa infecção dentro da máquina? Utilizando um processo de infecção também bem complexo, aonde tem o downloader, que esse downloader vai extrair o payload criptografado. Esse payload vai ter um watcher, que só vai executar quando realmente a máquina possui utilização de netbanking. Se possui o netbanking, ele vai notificar a infecção e iniciar esse processo do RAT cliente e serva. Falando um pouco mais de cada módulo. Downloader. Aquele downloader que nós conhecíamos, que era simplesmente, dava duplique, chamada, correga, load to file e executa? Não. Código criptografado. Todo o conteúdo, ao abrir no desassemble, o desassemble fica totalmente perdido. Por quê? O código final não é esse. O código dentro do binário, antes de ser executado, ele passa também por um processo de desobfuscação do binário. Então, ele só vai executar todas as funções relacionadas ao download do arquivo, depois que esse código é decriptado na área de memória. O arquivo baixado. Esse arquivo baixado também não é mais hospedado com o conteúdo dele puro. Ou seja, o AXE, que eu jogo lá no servidor infectado e pronto. Por quê? Muitos servidores já possuem antivírus, que vão detectar mais rápido. Então, qual é a melhor forma? Vou armazenar ele criptografado. A chance de alguém detectar é muito menor, porque por mais que ele vai ser enviado com o vírus total da vida, é um arquivo criptografado. Não vai identificar nada de malicioso dentro dele. Precisa extrair esse conteúdo para que ele possa funcionar. Então, nesse exemplo aqui, onde nós temos o conteúdo criptografado e depois esse conteúdo extraído. Ou seja, um arquivo PE é hospedado no servidor de maneira criptografada. E em termos de execução, vai ser baixado e executado. A técnica LAMP é, que eu falei antes. Esse conteúdo criptografado é onde contém realmente todo o código do malware. Ou seja, se ele ataca o banco XYZ, tudo isso, todas as informações vão estar dentro desse payload cifrado. Ah, então se eu tirar a criptografia desse arquivo, eu tenho tudo pronto, fácil de identificação? Não. Dentro desses arquivos também, todos eles utilizam criptografia das strings. Então, se você quer analisar as strings, você vai ter que descriptar também todo o conteúdo das strings para poder identificar, ataca o banco X, Y, Z, recebe o comando tal, executa tal função. Então, todo esse conteúdo também. Época de trabalhar tudo limpo, fácil de entendimento, também acabou. Então, esse código do LAMP é como funciona essa execução. Basicamente, quando o malware executa, ele vai criar um processo dentro do sistema. Esse processo é criado de uma maneira suspensa. Ou seja, ele, após ser todo carregado para a memória, ele vai estar suspenso. Ou seja, a thread principal dele não vai executar. Nesse momento, o malware reescreve toda a área de memória e aponta a execução para o seu conteúdo malicioso. E a partir daí, dá um resumir onde ele vai estar executando todo o código malicioso. Então, eu tenho a imagem de um programa oficial, como o Internet Explorer, Chrome, funciona com qualquer binário, porém, um código malicioso sendo executado dentro dele. E como eu disse, existe um módulo que verifica se existe realmente o acesso ao NetBank. Por quê? Muitas máquinas que só executavam, o malware já mandava notificação, o cara já tinha na lista de infecções dele. E nessa parte, o que aconteceu? Ele tinha muita notificação de coisa que não servia para ele. Por quê? O cara era infectado, mas nunca acessava o Internet Bank. Então, o que ele começou a fazer? Identificar o acesso ao Internet Bank, para a partir daí, começar a notificar, a fazer tudo isso. Ou seja, se o cara não usa o Internet Bank, não quero nem saber que ele ia ser infectado. Para mim, não serve de nada. Aqui é justamente a interface utilizada pelos atacantes. Ou seja, quando um cliente acessa o Internet Bank no banco X, Y, Z, ele recebe uma notificação. Algumas das versões desse servidor possuem até som. Ou seja, quando alguém se conecta, ele evite um alarme mesmo na máquina para avisar nova vítima. A partir do momento que ele se conecta nesse sistema, o atacante já possui todo o controle da máquina. Ou seja, é como se ele conectasse via VNC e gerenciasse tudo. Bem, perfeito. Mas, com o VNC, eu vou ver o meu mouse mexendo e eu vou identificar que alguém está usando a minha máquina. Claro que vai identificar. Então, por isso que eles criaram o quê? Um overlay. Assim que ele se conecta na máquina, ele possui uma ação onde ele coloca essa tela falsa em frente à tela, onde o usuário vê um progresso de atualização do plugin do banco. E com isso, como ele espera o usuário logar no banco, ele já tem uma seção válida, ele já tem o nome, todos os dados. Então, ele coloca o nome do cliente, coloca o nome da máquina, tem todas as informações para o usuário escalar. Não, realmente, tem muito dado meu, realmente é algo do banco. E essa tela fica por cima, aparecendo somente para o usuário. Enquanto o atacante, por trás, vê a tela toda na seção válida, realiza as transações. Perfeito. Eu uso o banco X. O banco X tem autenticação de duplo fator, tem o código de não sei o quê, senha X, Y, Z. Não importa. Dentro da interface, ele pode substituir todos os dados. Então, nessa tela, ele fala, para continuar o processo, digite aqui o código que você recebeu no seu celular X. Por quê? Como aparece para a tela dele, ele digita aqui e a pessoa vai e pum. Dito o código, por isso ele consegue, vai passar até mesmo a autenticação de dois fatores utilizados pelos bancos. Então, esse é um ataque que realmente tem muito sucesso e continua ativo até hoje no Brasil. O maus brasileiro não é somente direcionado aqui dentro do Brasil. Ou seja, os atacantes começaram a ampliar suas áreas de ataque. Onde pudemos ver, já há algum tempo, que eles começaram a atacar não somente os bancos dentro do Brasil, mas também em toda a América Latina, principalmente. Onde já tivemos muitos ataques no México, Argentina, Equador, Colômbia. Então, basicamente, o que ele precisa fazer é só o quê? Quero focar nesse banco. E aí, a partir daí, você começa a monitorar as URLs, ver onde que ele pode atacar, quais as proteções existentes e tudo mais. Então, saiu dessa coisa de focar somente dentro do Brasil, como também, por que não? São todos os países amigos, não tem problema comigo. Por que eu não vou roubar no país vizinho? Então, tem por quê. E da onde vem essa mudança, essa evolução? Os brasileiros, os criminosos brasileiros, são muito ativos, junto a fóruns, russos, fóruns da Ucrânia. Então, é muito fácil encontrar eles vendendo, comprando código-fonte, comprando informações, comprando servidores infectados e muito mais coisas. Então, eles são muito ativos. E muitas das técnicas que nós vimos ser utilizadas aqui dentro do Brasil, já eram utilizadas fora do país. Como, por exemplo, a técnica do Ramp.E. A técnica não é nova lá fora e eles veem de lá também para cá. Assim como também acontece o inverso. Coisas que eram utilizadas no Brasil e que também são exportadas. Foi o caso do PAC, que é aquele script de proxy, que foi utilizado muito aqui dentro do Brasil. O Fábio mesmo publicou várias coisas sobre isso e que depois foi visto também em atividade maliciosa lá fora. Então, não somente importa, como também exporta atividade maliciosa. Aqui, é justamente o exemplo do Scripting Pack, que foi encontrado, que era muito utilizado aqui, que depois foi utilizado também em análise. Bom, como se dá conta, realmente os desenvolvedores de malware, os hackers, os atacantes, adversários, estão começando a utilizar ferramentas que muitas vezes que muitas vezes são heredadas de outros dados, de Europa do Este, por exemplo. Estão começando a colaborar entre si, entre toda Latinoamérica, com gente que desenvolveu malware em outros países, principalmente. E vemos, por exemplo, casos... Isto passou há um par de semanas em Guadalajara, em México. E vimos como um visitante romano, junto com um visitante canadiense, estavam utilizando este dispositivo, precisamente para extraer dinheiro dos cajeros automáticos. Então, não é só malware, também é técnicas, também é ferramentas. Em México, adicionalmente a Plotus, apareceu Green Dispenser, que foi outro malware especificamente para cajeros automáticos. Saliou uma nova versão de Plotus. E hoje em dia temos visto ataques em Colômbia, em México, em outros países, onde, inclusive, os ataques já são desde dentro do banco. Muitas vezes, gente que pode trabalhar no próprio banco, acesso ao sistema de monitoreo, controle dos cajeros desde dentro do banco. onde, simplesmente, se manda o comando, a pessoa que vai chegar ao cajero, não precisa nada. Simplesmente tem que estar aí, à hora precisa, acercarse ao cajero, e o cajero vai começar a lançar ideias. Então, é realmente bastante a evolução que houve deste tipo de malware, em geral, em toda Latinoamérica nos últimos anos. Bom, pois, queremos agradecer muito por atendernos. Não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida. você tem alguma dúvida! Tá bom! Obrigado.